Fala pessoal beleza aqui quem fala é o Fidelis esse vídeo hoje eu tô para trazer uma dica em questão de fazer as runas tudo e também uma saga que eu vou fazer para o canal aqui então eu tô na meta de atacar forte level 20 21 22 23 para mim conseguir a runa a runa verde que é a rua aí como é incomum vamos ver como um fulgir do lado ao lado incomum isso eu estou em busca dessa rua eu tô juntando 600 runas raras para mim tá depois nunca fazendo um vídeo é fazendo um vídeo juntando todas para mim tá fazendo a época aí depois que eu fizer a época eu vou estar em busca da imortal é claro hoje eu dei uma sorte consegui a cavalaria 15 pegando no baú diário e de construção 12 por cento essa essas runas que eu busco de infantaria criar não criação de tropa 10 por cento cada um aqui eu busco 12 e é de pesquisa 12 por cento também mas mais para frente no momento eu tô querendo 10 infantaria 10 arqueiro e 10 cavalaria para mim tá montando um set bacaninha então então é isso eu vou tá fazendo uma saga no canal sempre eu vou tá atacando os fortes vamos aqui fazer um ataque aqui né só para dar alguma coisa no vídeo e logo mais eu vou tá eu vou tá mostrando como fazer sua defesa perfeita qual a melhor tropa para se defender qual o melhor set para se defender eu vou tá postando tudo no canal só só vamos dar um time certinho aí para ficar bacaninha vou tá atacando esse 22 aqui ó eu vou primeiro eu vou buscar um 23 bem longe 4km é muito longe mas sem problemas tropa vai demorar 3 minutinhos mas deixa lá deixa atacando uma hora elas voltam vou atacar esse 22 aqui cadê 3km tem umas outras tropas que eu posso atacar lá então é isso pessoal eu vou eu vou tá levando isso né buscando atacar atacando o 23 eu consigo quantas runas eu consigo 8 runas então gasta 6 para fazer o pessoal tomou um ataque ali ó o pessoal tá bravo você atacando e ao 22 eu consigo 7 o 23 eu vou tá conseguindo pedra se eu não me engano deixa eu ver é pedra 1 milhão e 500 de pedra e no 22 eu tô conseguindo 1 milhão e meio de pladeira e é muito bom né para ir para a construção tudo porque eu tô ruxando minhas eu tô ruxando minhas casas do as minhas construções de dentro do castelo fora do muro é claro né para o 25 eu já ruxei todos os quartéis 25 todos os minérios de prata 25 aí alguns me perguntam pra que você fez isso porque ruxando os 10 quartéis eu vou ganhar mais é 20 por cento de defesa de todas minhas tropas que cada um dá 20 era 2 por cento então 10 é 20 claro né e da a mina tá dando ataque ela dá ataque a todo tipo de tropa dá mais 20 por cento que eu tenho 10 e os hospitais vão defender é a hp aí eu pegando mais 20 por cento só que agora eu tô com um dos meus hospitais ainda os hospitais tão baixinho mas é isso então vou tá trazendo essa saga para o canal aí tá para não ficar sem conteúdo então é isso muito obrigado a quem assistiu e não deixe de se inscrever no canal e valeu